a gente não dá pra acreditar é lá em cima se falar pequenininho é gigante esse negócio é gigante vamos lá vamos lá meu deus do céu meu deus do céu deixa eu ver sua roupa ouvir quem que trocou hoje amanhã porque quem que faz essa roupa em você e ele não percebeu nada de diferente não pode acarar um eu não vai fazer um pedido um tem que se o acerva tudo tudo o que a pessoa o amor na hora que depois não soa diferente ficou junto na barriga ela puxou para baixo oi pessoal tudo bem acordar com a coisa inusitada a vitória com a roupa do bebê henrique tudo tem seu lado bom é quer dizer que se a gente tiver um acerto dá pra pôr a roupa do henrique se precisar que serve nela mas a gente começou hoje a gente escolheu não ir no parque hoje porque ontem foi bem pesado bem puxado hoje a gente resolveu fazer algo um pouco mais light na verdade acho que vai ser lá que tem que andar o dia inteiro a gente não vai em parque hoje mas antes o café da manhã eu tô chorando de emoção eu não tô aguentando de ver uma coisa dessas pãozinho francês tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate olha isso daqui filha olha quanta coisa gostosa você vê é o bolo de cenoura com chocolate clássico do brasil tem pão de queijo que você gosta tudo muito gostoso então que tá aqui dentro é como ele fica ali e não deixou maluco é incrível fenomenal o passeio começa no disney springs a gente tá na loja da lego as crianças a gente aqui faz mais de uma hora na verdade eu só peguei a câmera agora porque estão imersos que elas estão aqui brincando porque aqui você pode brincar com os brinquedos e também olhar e se divertir vocês viram agora ali que você vai na tela você pega a caixa mostra e aí ele mostra a estrutura que você pode fazer incrível incrível que que tá virando essa realidade virtual né imagina você põe a caixa na frente de um monitor e o brinquedo já se transforma em vida olha o castelo ninja sim não tem como não vender assim em um uau eu falei que tem um prêmio da caixa espetacular nós estamos aqui numa loja chama centerpiece e apesar de terem várias lojas com produtos temáticos né do mickey de todos os personagens essa aqui é uma linha mais chique sabe não é só aquela meio infantil então quem é apaixonado mesmo pela disney mas é mais classe pode vir aqui uma coisa mais linda que a outra Música Uma das coisas mais legais aqui do Disney Springs, que é ouvida outra vez também, é a música ao vivo. Todo lugar tem um cantinho com música ao vivo, é demais, eu estava dançando aqui e nem percebi, aí eu virei e eu... Ai, é o vivo, é o vivo. É, meu amor. Vou falar em música ao vivo, mais uma. O dragão dentro do lago de Lego. Fala sério. Tem até a linguinha de fora, ó. Acho que ele está meio assustado esse dragão. A branca de neve com o Dunga. Ai, que amor. Aqui é um passeio tão gostoso, tão agradável. Um monte de gente na rua, tranquilo, curtindo. Tem restaurante, tem lojinhas. Tem lago pra você ficar olhando. Pra você sentar e bater papo numa cadeirinha. Tem os shows. É demais, é demais. Muito tranquilo. Se eu morasse aqui, isso é um passeio até de final de semana, tranquilo, fácil. Esse restaurante aqui é um dos mais concorridos. Sempre tem muita gente na frente. Eu nunca fui, queria ir. Mas precisa marcar com antecedência. Esse restaurante aqui é um cara de macho do meu tio, do T-Rex. E parece que lá dentro é bem incrível, bem incrível. Mas não tivemos oportunidade de conhecer ainda. Olha, que medo. Olha isso, o carro anfíbio. Não acredito. Ai, que da hora. Olha lá. Gente, que barato. Que barato. Gente, que incrível. Um carro anfíbio, um carro que nada é na água. Que incrível. Eu tinha ouvido falar, mas nunca vi pessoalmente. Tô chocada. O Henrique tá assim, mamãe, o que foi? O que foi? Para a música, não para. De família, de família. De família, de família. Faz parte. O Henrique já tá tonto, vomitando. Mas não tem como, não é? Passa nas músicas assim. Não tem como não se mexer. Planos de última hora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Um balão. Um balão. Nós vamos voar de balão. A princesa Tiana vai pro balão. O papai da princesa vai no balão. E a princesa... E a princesa Helena vai no balão. E a princesa que só tira a selfie e vai no balão. Ela falou que nunca tirou tanta selfie na vida dela. Gente, não dá pra acreditar. É, lá em cima você fala, é pequenininho. É gigante esse negócio. É gigante. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha que incrível. Olha que incrível. Que bacana. Gente. Por que sai esse campo? Oi? Por que sai esse campo? Ah, não sei. Não sei como funciona não, Malu. Será que é por causa que tem tudo aqui? Eu acho que não sei. É, o meio precisa ser os cabos, né? Acho que no meio vão os cabos. E aí a gente fica em volta. Na verdade a gente vai ver por aqui, ó. O quê? Isso aqui vai levantar e a gente vai ver o chão por aqui. Ah, é verdade. Também. Olha a cidade. Toda que espetáculo. Que espetáculo. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Tudo bem, Vi? Você está bem? Está com o papaizinho. Ó. Agora a gente vai subir rapidinho, Malu. Ele falou. 15 minutos. Estão subindo, Malu. Meu Deus. Que coisa linda. Filho, a gente está no balão. Malu, a gente está no balão. We are in the air. Gente, que espetáculo. Que espetáculo. Meu Deus, coisa linda. Balança um pouquinho. Dá um pouco de medo, mas é incrível. O Henrique nem vai saber que foi no balão. Vai saber pelo vídeo. Olha ali. E ali embaixo é a água. Paramos. Na hora de subir, ele falou que a gente tinha que ficar espalhado para nivelar o peso. Agora ele falou que pode andar e observar toda a volta. Ai, gente, que coisa mais linda. Enche os olhos, né? Que coisa mais linda. Olha aquele barco ali, ó. É um restaurante. Tem muitos, muitos restaurantes por aqui. Olha que espetáculo. E aí, filha, o que você está achando? É louco isso aqui. Não é? É louco. Não é, pessoal? Você viu? Eu mostrei lá embaixo, filhinha. O que me dá mais aflição é ela solta de mim e dá a impressão que vai cair. Ela vai cair. E aí, eu fico segurando o papo. É porque balança, né? E aí, gostaram, meninas? Sim. Agora a gente vai descer. Uau, gente, é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Hora de comer do Bebê Henrique também. Nós vamos comer com o Chewbacca. Uau, olha o tamanho do bicho. Oh, meu amor. Vamos, as princesas. Princesas de Hollywood. Estamos aqui no Planet Hollywood. Primeiro chocada com o telão daqui. É um cinema 20D. Não me engano. Olha isso. Olha a parede desse lugar. Fica passando clipes de música. Espetacular. Agora o Ricardo pediu uma entrada. Roda gigante, né, carrossel? Asinhas. Camarão com alguma coisa. Espinafre com... Alcaxofra. 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 Algum franguinho. E... Não sei. Ah, é tortilhas? Nossa. Que espetáculo. Que espetáculo. Flavinha foi cuidar do Henrique. Que ele quer ficar aqui em muita luz, sei lá. E aí eu vou mostrar a comida pra vocês. O meu é hambúrguer normal. Na verdade é hambúrguer de frango. Essa é uma lasanha empanada, frita, sei lá. Eu já comi esquina, o que eu escrevi aqui é animal. Leitão, hambúrguer... Kobe. Kobe. Sei lá, nem dá pra descrever o que. Tudo tem. O meu também tem um monte de coisa. E da Flavinha é uma salada, um monte de coisa, né? A cebola, isso aí? É, com cebola e tem um com a carne ali. E fão. Isso aí. É com ceramelo? É. Meu Deus, hoje foi o dia de ver mil coisas pela primeira vez. Olha isso. Um piano andante. The Strolling Piano. Não acredito. Chocada. É um carrinho... Uhul! Gente, eu não tô acreditando. Gente, apreciem, porque não é em todo lugar. Não é em todo lugar. O que você quer... E aí Legenda Adriana Zanotto